Todo mundo já deve estar sabendo disso, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar, já deve ter visto, né? As palavras da quem? Da tua titia Leira, a bruxa do 71. Algumas falas da presidenta, né? São palavras dela. Você quer melhor reforço do que o meu avião? Isso vem dela. O Palmeiras sem mim volta para a Série B. Palavras dela. O torcedor estava acostumado a lutar para não cair. Eu investi para mudar isso. São palavras dela, mudar em quê? Que eu não vi mudança de nada. Agora isso é coisa do torcedor. Torcedores, né? Respeita a nossa história, Leila Pereira. Você está acabando com um legado vitorioso. Construído ao longo desse ano. O time é o refleto da sua gestão egocêntrica. Egocêntrica e ditatorial. Uma coisa assim. Não brinque de ser presidente. Somos uma sociedade esportiva há 109 anos. ADMF, puto da vida. São palavras de quem? Torcedores do Palmeiras. Pessoas que são influência do Palmeiras. E isso aqui, daqui para cima, são palavras de quem? Da sua titia Leira. A presidenta do Palmeiras, né? A Carminha, né? A blogueirinha do Verdão. A bruxa do 71. Está acabando com o nosso Verdão. Essa presidentazinha é fraca. Ela é fraca. Por ter dinheiro, não quer dizer que ela seja bichoro. Para mim, ela é fraca. O que você achou? Você já ouviu falar disso? Ela está certa com o que ela falou? Comenta bem aqui, ó. Bem aqui, bem aqui. Comenta bem aqui, ó. Bem aqui embaixo, é. Comenta lá o que você achou. Dá uma curtida. Compartilha para ajudar a mim e a você. Segue nós, ó. Pega a visão. Pega a visão.